O número de casos de chikungunya disparou no estado de São Paulo quando a gente traça uma linha e faz uma comparação com o ano passado. Houve um aumento de 142% nessas infecções. De janeiro até o dia 1º de dezembro, foram registrados quase 2.200 casos e 12 mortes pela doença. Em 2022, o estado confirmou 893 contaminações e nenhum óbito foi notificado. Só na capital paulista, quando a gente vai olhando, pelo menos até esse momento, essa alta foi de 92% com 25 infecções. A cidade não contabilizou mortes também. A chikungunya, eu relembro para você que ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e também a zika. E a gente chega naqueles sintomas que são terríveis, né? Febre, a gente também tem dores intensas, articulações e outras partes, como nas costas e também na garganta e na cabeça, quando aquela chata que fica ali se repetindo. Esses são alguns dos sintomas. Os pacientes também costumam sentir náuseas e calafrios. Para evitar a infecção, é fundamental eliminar os criadouros do mosquito, que ficam formados quando a gente vai vendo aquela água parada.